Porquê que ele não vai à beleza? Espetáculo! Mas o que é que nós vamos fazer hoje? Um draft. Um draft maluco, amigos. Tem alguma ideia? Os mais lentes. Os mais lentes. E depois na thumbnail o que é que nós metemos? Um jogador bem lento. Qual é o jogador bem lento? William Carvalho e Luizão, humilde. Os mais flops e na thumbnail metes o Renato. Foda-se. Desumilde aí, ninguém abriu o vídeo. Os mais flops. Mete-se o Renato Seixas na thumbnail. Fodeu. O Renato ainda não flopou definitivo. Ainda tem tempo para dar a volta. Os mais lentes. Hoje, vamos começar com os mais lentes. Vou gastar Fifa Points. Nem vou pôr... Não vou pôr... 15 mil moedas. É isso! Nem mais um cêntimo. E aí? Nem mais um cêntimo. Até o Natal. E é se o Pai Natal quiser. 4, 2, 3, 1, 4, 5, 1. Olha, vou usar essa tática, amigos. 4, 5, 1. É a tática para... Qual era o que eu tinha escrito? Os mais lentos, né? Ou então vamos fazer um draft com os jogadores mais lentos. Isto é, todos aqueles que tiverem menos velocidade. Menos space. Vai ser a carta que eu vou escolher. E no final, né? Vamos tentar conjugar. Fazer a melhor equipa possível com os mais lentos. E tentar ir o mais longe possível. Provavelmente será logo no primeiro jogo. Bem, começamos bem, né? David Silva, 66. Nimaria, 85, 88. É o Jonas. Jonas é o primeiro, né? Jonas Sabimbi. É isso. Let's go. Ora vem... É o Pablo Sarabia, amigos. Mais lento. Mais lento. Pablo Sarabia. Vamos lá ver que química é... Será que nós conseguimos mais de 50 de química, amigos? Caraças, Bruno. É muito bom, mano. 36 de velocidade. Ui. 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 Queita. 68. Eita porra. Boa. Pianich. Pianich, amigos. Pianich. Vamos ver se eu não me engano em nenhuma, amigos. Já sei que se eu me enganar, a malta vai aqui em cima de mim que é uma doença. Nani. Humilde. Boa. Boa. Dá para fazer química. Dá para fazer química com o Jonas. Infano, mano. Careca, mano. Nem filho, né? Amigos. Raul Silva. Amigos, há uma música, né? Raul Gillette. Eu acho que a música é completamente feita para este homem. Aí, porque o homem passa a gilete na cabeça. Chama-se Raul. 2 mais 1 são 2. Mas. Listeiner. Skrtel. 59 de velocidade. Boa. Got Skrtel. Skrtel. Boa. 2 mais 1 são 2. Sim, sim, sim. N.A. Metz. Caraca. Os guarda-redes, amigo. Ah, eles têm velocidade também. 35. Aí, fodeu. Só que muda... Aí. Oh, Sorrentino. Mano, era só tu não apareceres, mano. Está topo este time, não está? 68. É o de LaBella. Um EF. Tanto jogador bom. Bem, uma tip. Not bad atal. Eita porra, mano. Oh, my God. Se não aparecesse estes dois, mano. Se não aparecesse estes dois, era o Fabinho. Aí veio o Benatz. Meu amigo. Boa, boa. 48. Mais um Gillette. Ai, que delícia. Oi. Ui. Boa. Boa, boa. Podia ser melhor, mas não é mal. Codibaldi, ao menos temos uma defesa como deve ser. Um bocadinho de sorte. Olha, olha. Um bocadinho de sorte. Eu não disse. Um bocadinho de sorte, a gente saca uma cartinha boa, amigos. Fabinho. Ai. Ninguém viu o último. Ninguém viu o último. Não contou, porque ali estava desproposicional. Né? Oh, 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 oh. Amigos, eu vou ser sincero. Porque eu estou a olhar para a velocidade. E os jogadores de campo, sem ser o guarda-redes, a velocidade é em cima à esquerda. E eu olhei, tipo, nem olhei para as cartas se ele era guarda-redes ou não. E eu olhei, e tipo, o que ele tinha no mergulho era superior à velocidade do jogador que eu escolhi, que era o Fabinho. Só que eu olhei ao mergulho. Tipo, olhei. Por isso é verídico. Dá para desculpar-se, né? Acho que é humilde, amigos. Se vocês não entenderem isso, é porque são maldosos. É só isso. Maldosos que vocês são. Aqui eu sou o mergulho. Não. It's true. Don't be root for me. Já vi fuego. Boa. E agora, amigos? Agora é que são elas. Agora é que são elas. No sentido em que estamos completamente lixados. Lixidinhos. Porquê? Olha a peste. Bem, se viesse o Ronaldo, era mal. Bem, amigos, e agora? O que é que vamos fazer? Cagar na química. Nossa senhora. Nos dê a mão. E um bocadinho de solução. Posso pôr mais química se eu meter este. Posso pôr o Nani como sub. E aí damos química para a defesa também. Ai! E... Tem que assim fazer a cabo boa. O gajo que nos apanhar como adversário vai dizer. Este gajo não sabe fazer drafts, mano. Não pode ter sido assim tão má equipa. Bem, está bom assim, amigos. Vamos assim, chat. E... Oh! Aí temos treinador, amigos. Aí nem vou pensar duas vezes. Quando se pode ter um treinador deste gabarito. Não importa a química. Por favor, o que o meu adversário tenha pena de mim. É isso. Abandonou já. Boa. Eu nunca... Quando faço um draft. Nunca é... Nunca há um... Nunca é a vez em que... Não há problemas tipo... Ou caia em meio do jogo. Ou... Pronto. Agora nem consigo lançar. Para. É isso, amigos. Cheguei na minha Playstation. Não critiquei. Simplesmente vim fazer um jogo. Montei um draft. E aí quer fazer uma partida. Não dá. Não dá. É isso. Não dá. Bem... Duas lendas. Mesmo que eu me tivesse escolhido dos melhores jogadores. Nem uma me saiu. Esse melhor tem duas. Ok. Humilde, amigos. Foi bom. Encontrou. É apenas uma partida. Para a minha sanidade mental. Eu o agradeço. Não posso dizer que não, né? Fica mal. Se nós não agradecermos. Bruno. Que jogador. Humilde. Cole e Valdi. Bom passe. Estás a jogar o que sabes, Jesus. Jorge Best. Eu tenho o Bruno. Hahahaha. Aí. Be happy. Ao menos ele é que está sob pressão, né, mis? Ele é que tem a obrigatoriedade de ganhar ou não. Jogo melhor sem pressão. Boa. 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 Dela Bela. Obrigatoriedade. 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 Estes professores aí de português no chat, um dia vão ter que acabar. Bem. Quando eu dei o Camões, vocês ainda nem à escola iam. Quando eu dei o Camões, nem assistia YouTube. Ora. Respeita a história da Neixa, né? O que é isso, mano? Olha. Não existe física neste jogo. É completamente obsoleta. Nossa Senhora da Asunção. Obrigatoriedade existe, mano. Não como ele escreveu, Silva. Só aos 25 minutos é que a bola parou. É que... É que uma... Né? Já tiveste um canto e já fizeste falta com o Fabinho. Agora é para tu veres o que eu estou focado no jogo, ok? Por causa aí dos professores de português. Massa, 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 massa. Uou, uou, uou. Boa, Pianic. Boa. Ah, pois passa para ele. Mano, tem dois jogadores sozinhos, mano. Qual é a necessidade do jogo não assumir? Estão ali dois jogadores para passar a porta da bola. Esse Fabinho corta tudo nesse meio-camp, amigos. É cheatado para caraças. Fora de jogo. No way. No way! Onde é que está ouvido ao árbitro neste bosta deste jogo? Não existe! Agora a foto. A bola não entrou. O jogo não quis que entrasse. É isso que eu tenho para dizer, chato. Não entrou porque o jogo quis que a bola não entrasse. Não tem como. Não tem como. Scriptado para caraças, mano. Ah, se não tiverem a ver o jogo, Pedro. Não é? Se tiverem a ver o jogo, não tem como não chorar numa situação daquelas. Não é uma questão de chorar ou não, amigos. É uma constatação de factos, mano. Infelizmente há gente assim. Por que a bola não vai à baliza? Parece que está de um bruxedo. Eu chuto, mano. Se eu chuto. Se eu não chuto é porque não chuto. É sempre assim. Nesse jogo. Mal feito. Tenho que dizer. É o Diaco Costa que é mau. Até a minha avó marcava. É culpa do Diaco Costa. Naquilo. Cabaliza aberta. Por amor de Deus, amigos. Não me goza, né? Está o Joaquim Padeiro. Vamos lá, amigos. Quem não acredita pode ir dormir. Entendi. Humilde-se. Ah, Soraya, bicho. Meta o Pit no sítio que eu cacei, mano. Nem falta é. Ah! Vermelho! What? É o que eu digo, amigos. Isto é uma cabala. Foda-se, ele vira-se de costas e dá-me uma calcanharzada naquela merda, mano. Isto é jogar à bola, amigos. Nem fodendo, mano. Hum... Ok. Em 15 minutos. Para jogar Fifa. Mano, vou se lixar mais esse... Mais esse... Cena aí da... Atualizações. Acho que a EA está... Está a perna aí com a malta. Boa. Bom passo para a defesa. Humilde-se. Não vás à bola, Diego Costa. Fica olhar. Mano, este jogo está impossível de jogar. Para mim, está impossível, amigos. É assim. Quem continua... Quem gosta disto assim como está... Isto não é Fifa. Nunca foi. O Fifa não foi assim. Já foi muito melhor. Mano, o jogo está perdido. Está perdido, amigos. Não tem como. De longe a longe eu venho cá e faço uma partida. Isto é... Não é uma questão de jogar bem ou jogar mal. Ou perder ou ganhar. É uma questão disto. Não tem ponto a ponto. Se pega, amigos. Olha isso. Parece que está a dançar com ele. Mas aí ele consegue passar a bola. Inacreditável. Humilde. Largou. Teve medo. Olha isso. Isto não é Fontana. Como é que aquilo é Fontana? Ele levou-me à frente. Oh, mano. A sério. Olha. Eu só tenho que passar, né? Mano, eu não sei, mano. Tipo... Não sei como é que vocês conseguem jogar isto. Sinceramente. É a minha... A minha pergunta é como é que há pessoal ainda a jogar esta merda. Eu não consigo entender, amigos. Desculpa, mas eu não consigo... Não consigo entender como é que há malta que ainda curte jogar esta merda, mano. Não tem a ver por ele ter uma equipa fixe e eu ter uma equipa de merda, amigos. Simplesmente... Quem não consegue perceber... Ele até podia ter equipa full lendas. O que eu falo é do... Do gameplay, amigos. Não do... Da qualidade do jogador ou da... Qualidade das equipas, amigos. Vocês são muito limitados, se não conseguem entender. Ou diferenciar os dois mundos. Eu podia tentar fazer um esforço, né? Tentar... Mas eu não consigo, amigos. Não consigo. Isto é... É completamente desgustante. Desgustante. Vai lançar outro update, Diogo. Eles já lançaram 3 ou 4 updates. O jogo cada vez está pior, na minha opinião. Esse gajo tem uma equipa boa. Um gajo que joga mal que dói. Mas, no entanto, vai vencer tranquilamente. E não é pela equipa. E não é por jogar mal ou jogar bem. É simplesmente... Porque tem de ganhar. Ele não joga mal? A sério? Que ele não joga mal? Vocês acham que ele não joga mal? Eu não estou a jogar nada também, amigos. Porque vocês não têm jogado. Não estou com treino. Não é normal. Também não estou a jogar um caralho. Eu sei disso. Mas se ele não joga... Não joga mal... Ok, amigos. Eu já não discuto com vocês, chat. Eu não discuto já com vocês. Já desisti. Tranquilo. É isso mesmo. O gajo não joga mal. O gajo é bonzinho. É bom jogador. Bem melhor que eu. Ainda de por cima tinha uma equipa melhor. Deu goleada. Normal. Aaaaaah! Senhor da puta! Ai o carasso! O que é que estás aqui a fazer? Oh maluca. Oh my fucking god. Nem fodendo, amigos. Ei, seu policial. Eu estava... Brincadeira. Brincadeira. Anda!